A fogueira é a seguinte, eu andei conversando com jornalistas sobre o cenário de 2026 e os jornalistas colocam que é, que existe uma quase inevitabilidade da candidatura Tarcísio porque ele fica sendo lançado em pesquisas o tempo todo hoje saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisa onde o Tarcísio, assim, a pesquisa é como o Bolsonaro se tornou inelegível, quem você votaria? e dentro do rol dos candidatos de direita o Tarcísio, tipo, lidera com o dobro do segundo colocado existe um zoom, zoom, zoom na Lespe sobre isso ou não? ele mantém aquele discurso dele, não vou, tal mas assim, a gente sabe muito bem que se o governo Lula for a Inhaca que tá provando ser se você, como realmente, se os seus change my mind estiverem certos e o governo Lula não não vai, não vai conseguir então, assim, a bola vai cair no pé dele, na frente pro gol é, então, eu acho que o Tarcísio, ele só disputa, eu acho que ele jamais disputaria contra o Bolsonaro acho que o Tarcísio, ele tem uma gratidão ao Bolsonaro, assim que é real que é real, ele já falou, ele fala publicamente que ele fala Guto, o... não, existe o Tarcísio, existe o candidato do Bolsonaro que ganhou a eleição em 2022 e quer fazer um bom governo e assim, ele... cara, pensa que era o Tarcísio há 5 anos agora ele é o governador do estado de São Paulo então, existe uma gratidão do Tarcísio ao Bolsonaro eu duvido, hoje eu duvido que ele disputaria a eleição contra o Jair Bolsonaro e hoje eu também duvido que ele disputaria a eleição em 2026 por quê? primeiro, a figura do Gilberto Kassab no governo é uma figura muito importante para o Tarcísio é uma espécie de consultor é um cara que nunca teve cargo letivo, o Tarcísio está governando o estado de São Paulo pela primeira vez ele trouxe alguém experiente você pode ter a crítica que se quiser o Kassab não dá pra você falar que ele não é uma pessoa experiente ele sabe e o que o Kassab sempre fala em reuniões e recentemente ele falou publicamente, então dá pra falar é que não faz sentido para o Tarcísio sair da eleição agora pensando numa cabeça política por quê? ele é um dos governadores mais jovens da história de São Paulo tem menos de 50 anos o Tarcísio acabou de ganhar a eleição no estado que adora reeleger o governador a gente adora eleger a galera do mesmo grupo de governadores ali a gente fez isso com o PSDB por anos, né? então, o normal seria o Tarcísio ir pra reeleição ganhar a reeleição eu acho que ele ganharia com muita tranquilidade até porque a própria eleição já ganhou com tranquilidade tem feito um bom governo com boa aprovação até agora e até da amostra que vai tomar grandes resultados eu acho que a privatização da Sabesp, se ocorrer se ocorrer não, a gente vai trabalhar bastante pra ocorrer vai ser uma das maiores privatizações dos últimos 15, 10 anos uma privatização gigantesca no empresariamento do estado de São Paulo então vai fazer um bom governo o ideal é se reeleger e aí quando ele não puder disputar a eleição mais uma vez aí lançar pra presidência da república isso é o que o Gilberto Kassab que alguém influente na cabeça do Tarcísio tem dito pra ele e pra entrevistas agora, se a bola pingar pra ele só botar aí é outra coisa o cenário mais provável juristas, jornalistas, analistas políticos estão indo nesse caminho é o Bolsonaro se tornando inelegível este ano segundo semestre o Bolsonaro vai ser condenado e vai se tornar inelegível após isso o Lula imagino que o governo não vai realmente não acho que o governo Lula vai dar certo eu tô no teu change my mind o que vai rolar ali Guto é as pessoas vão ficar falando ah, quero votar no candidato o Zema com todo respeito ao Zema todo mundo achava que o Zema ia dar uma estourada no pós-eleição o Zema meio que sumiu lembra no final do ano quando ele postou uns vezes em jeito o Zema já vai começar a eleição já começou a campanha e olha que a louça dele já tá lustradíssima ele tá lá, mano eu que lavo minha louça e tipo, a galera tá bom, cara mas olha o salário mínimo paulista do Tarcino ele cometeu um agafe o Zema também quando ele veio na Agri Show que ele falou assim ah, eu quando vi o CED Minas ia pra São Paulo era uma tristeza era um horror agora não tá tão ruim é assim que você trata um eleitor na Agri Show na Agri Show ir pra São Paulo era uma desgraça nossa calma calma Minas é maravilhoso de fato mas assim São Paulo não é tão ruim assim né vamos combinar e tem 40 milhões de pessoas morando aqui não é exatamente a estratégia mais inteligente e aí eu te jogo essa pergunta eu acho que a bola vai pingar a não ser que pinte assim alguém de fora alguém completamente novo entendeu mas sim que eu acho assim não tem acontecido no Brasil assim com não sei lá o Bolsonaro mas não era alguém de fora completamente de fora o que eu acho se a bola pingar e o Tarcino se aceitar eu defenderia sendo bem sincero pelo que ele vem fazendo na Assembleia eu defenderia o Tarcino presidente se a bola pingar e ele sair pra baila ali acho que o Felício também seria um bom governador aqui pro estado de São Paulo como é que é o vice dele o Felício Ramut o vice dele é muito bom muito bom muito bom muito técnico e o bacana é que diferente de outros o Lula tá fazendo isso com o Geraldo Alckmin porque ele quer ficar viajando deixou o Alckmin meio que brincando de governar o Tarcino o que ele fez com o Felício aqui ele deu cargos importantes para o vice governador então por exemplo uma das atribuições do Felício é cuidar das privatizações e mais sabés principalmente e também da Cracolândia então quem toca Cracolândia é mais o Felício junto obviamente com a Assembleia e com o Poder Municipal com o Prefeito Ricardo Nunes e não o Tarcísio o Tarcísio ele toca outras áreas trazer investimento externo etc enfim e o Tarcísio o Felício também cuida da formulação de políticas públicas então ele tem muitas funções o Renato Batista acaba de entrar recentemente nós fizemos uma live no Expresso MBL do Renato com o Felício sobre Cracolândia sobre MST etc etc então é um bom vice é um bom vice te surpreendeu será que o moleque é governista daqui a uns 20 minutos elogiando sem parar elogiando sem parar um momento maravilhoso o que é isso?